Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura sobre o livro Sonata em Auschwitz. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre as minhas impressões, A Minha Emoção ao ler Sonata em Auschwitz, um livro escrito pela Louise Valente. Essa autora escreveu um outro livro também, Uma Praça em Antuérpia e o Segredo do Oratório, que eu vou correr depois para conhecer outros trabalhos dela. É publicado pela editora Record, esse livro foi lançado no finalzinho de 2017. E eu já adianto para vocês que eu gostei demais, foi um livro que me surpreendeu muito, mas vamos lá. Bom, primeiro falar um pouquinho da capa, né? Porque esse trabalho de capa que foi feito para o livro foi incrível, como ficou bonita a capa desse livro, apesar de remeter a um lugar que historicamente é marcado por muita tristeza e tragédia de forma inimaginável, mas a capa realmente ficou belíssima. E nesse livro aqui, a história já começa com um oficial alemão, o Friedrich é um jovem oficial de 24 anos que está ali dirigindo um carro, está na estrada, numa situação ali de fuga, e tem um bebê dentro desse carro. Então, assim, quem já leu algum livro sobre esse período histórico e ambientado nessa situação, Auschwitz, um oficial alemão, um bebê, peraí, isso aí não está combinando, né? Isso já me prendeu de uma forma, eu falei, aonde ele está indo com esse bebê? Se alguém pega ele com esse bebê? Esse bebê é de quem? Ele está indo para onde? E você vê que ele está aflito, né? Ele está em fuga. Bom, é um livro que realmente, logo nas primeiras páginas, eu fiquei ali, olha, realmente fisgada, e a autora tem uma escrita deliciosa, muito fluida, muito gostosa, e você fica ali preso, né? Bom, mas o livro, ele tem tempos, né? Que se alternam, é uma história que é contada entre presente e passado, e também tem uma alternância entre primeira e terceira pessoa na narrativa, o que também tornou a leitura muito interessante. E nós vamos aí para uma personagem, né? Uma protagonista, que é a Amália. A Amália é uma jovem portuguesa, né? Só que de descendência alemã, né? O pai dela sai da Alemanha e vai para Portugal, onde vai fazer sua vida. Ele tem uma história difícil, não vou contar para vocês, deixo aqui no livro, né? Ele passa por uma série de situações, os pais da Amália, e esse pai, ele que renega esse passado alemão, ele não aceita, ele não se conversa sobre isso na família, e há uma questão sobre ter uma descendência nesse passado, de se ter antepassados, na verdade, nazistas, né? E isso ali é algo que não se fala. Então, até que um dia, o pai da Amália recebe uma ligação, um telefonema, da bisavó da Amália, e a Amália, ela escuta essa ligação, e as informações que ela ouve, fazem com que ela tenha uma vontade muito grande de ir em busca do seu passado, né? Quem é essa minha família? Quem é esse meu passado? Quem foi meu avô? Por que que meu pai não aceita? O que aconteceu? Quem é minha família? E sem dizer nada para os pais, a Amália arruma uma desculpa e vai nessa viagem para saber quem é essa família, para entender a sua descendência, né? Entender, na verdade, a sua origem. E aí é que esse livro se desenrola de uma forma que você não consegue largar mais, né? Esse livro aqui é um romance, ele tem um suspense que fica aí no ar, que você vai buscando pistas ali junto com a personagem, fazendo, né? Costurando essa coxa de retalho para tentar entender quem é essa família, quais são essas informações, isso dá um movimento na leitura muito interessante. Mas ele é um livro, assim, de ficção, mas com todo um pano de fundo histórico por trás. Você percebe o quanto essa autora pesquisou para fazer, criar, na verdade, esse livro. E eu vi uma entrevista dela depois que eu fiz a leitura, onde ela fala, inclusive, que ela viajou, ela foi a Auschwitz, né? Ela fez questão de sentir, né? O local. Ela foi a Berlim também, porque isso tem a ver com a história. Então, é muito interessante, né? O autor se dispor a passar por tudo isso para construir um livro e construir este livro, né? Que foi, assim, uma leitura realmente que me agradou muito, né? Então, aqui, nesse livro, nós temos, né? Com toda essa pesquisa que a autora conseguiu fazer, é toda uma ambientação que traz uma veracidade para a história e faz com que a gente se envolva de uma forma muito mais profunda. Então, há momentos do passado onde outros personagens, que são personagens, né? Os judeus, onde a autora vai contando o dia a dia deles, toda a transformação naquele período da Segunda Guerra, a questão da influência nazista no dia a dia deles. E isso é contado de uma forma com tantos detalhes, né? O que eles passam, a forma com que a vida deles é atropelada, com que a individualidade deles é retirada, né? Realmente, você vê isso e vai sentindo isso. Esse livro é um livro muito sensível, é um livro que emociona, né? E eu confesso para vocês que foi um livro que eu cheguei a realmente a me emocionar. Ele é um livro, assim, que ele traz um sentimento muito bonito. Eu não vou dizer qual é, porque eu acho que é um spoiler. Ele tem um tema, esse livro, né? Um grande tema, muito lindo, né? Que permeia toda essa história. E eu me emocionei muito. Realmente, eu fui às lágrimas, né? Eu fechei esse livro, encerrei essa leitura em lágrimas, né? E tem a própria questão do título, dessa sonata que é composta, né? Depois que eu terminei a leitura, eu fui no site da autora. Essa sonata é real, ela existe, né? Então, vale a pena. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link do site da autora e para que vocês possam lá serem direcionados para poderem ouvir essa sonata, né? Que realmente foi composta para o livro, né? Que é linda, né? Realmente, olha, foi um livro que só posso dizer e vou repetir, me surpreendeu. Quem gosta realmente desse tema de livros sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto é a leitura mais do que recomendada. É um livro incrível e o melhor de uma autora brasileira que escreve com muita qualidade, né? E que faz um trabalho, assim, com muito critério, né? Muito bem feito. Gostei demais da leitura e está aqui como uma sugestão de leitura para vocês, né? Sonata em Auschwitz, de Luiz e Valente. E lá vou eu agora procurar mais livros da autora, né? Para me deliciar na leitura. Então, está aqui como sugestão para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, né? Deixem o like, que isso ajuda a divulgar o canal. Se não é inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos da Árvore dos Contos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!